Essa bola vai rolar Agora Lego 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 Todo o planeta, seu coração, que balcão, o mesmo latido Suena um serbato, passa um balão, e o mundo inteiro lança um rugido Aqui se juega como se baila, a pasão que tem a minha gente Quedam as cenas no olvido, bem-vindo a minha continente Ven e deixa os miedos, escreve a tua história Apenas começas, não, não, não pares agora Porque não há outro momento Que agora Lego Lego Blackos e negros, verdes e mardos O país de todos os colores Aqui se juega como se baila O Brasil de meus amores A italianos, españoles, colombianos Todos presentes Esta é a América, a da sul E aqui se chama a tanta gente Ven, entrega-te entero Escribe tua história Pon o eterno em meus olhos E besa a glória La, 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 la La, 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 la Porque não há outro momento La, 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 la E aí